O povo está conscientizando, bíblicamente, está gerando uma consciência de dízimo e oferta. E esse é um princípio que tem que cumprir, para ser benção para a vida dele. O povo, na verdade, eles precisam ser ensinados. A gente, às vezes, cobra do povo aquilo que eles nunca tiveram. Porque, vamos falar do nosso contexto aqui, o que acontece muito, eu já andei um pouquinho, é vamos ouvir a irmã fulana cantar um hino, enquanto os diátomos recolhem dízimos e ofertas. O povo, não que necessitariam de um incentivo, a palavra, por si só, ela já é o maior incentivo. Mas eles não têm o conhecimento. Então, assim, uma vez que está passando alguém com a salva e tudo que é falado, a irmã fulana está cantando e você contribui. Sem ele entender a benção da contribuição, como Paulo fala aos corintios, olha, eu quis deixar com que vocês contribuíssem para que vocês fossem abençoados. Então, o povo precisa ser ensinado. É fácil apontar para uma ovelha desgarrada, quando a Bíblia aponta para mim e diz, é porque elas não têm pastor. Então, vamos ensinar o povo, para o povo entender isso. E lá, graças a Deus, o povo tem entendido isso. Tem entendido, a gente percebe isso em números mesmo, que o povo acordou para isso e tem testemunhado que tem sido muito abençoado. E aí, gente? Obrigado.